O que é o Teorema de Pitágoras? A aula de Teorema de Pitágoras, o Teorema de Pitágoras é talvez o teorema mais famoso da matemática. Se você nunca teve aula de matemática ou nunca ouviu falar de matemática, é muito provável que você já tenha ouvido alguma vez alguém enunciar o Teorema de Pitágoras de algum modo, às vezes certo, às vezes não tão certo, mas provavelmente você já ouviu falar. É aquele teorema famoso que diz que o quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados dos catetos desse triângulo, do triângulo retângulo. Bom, hipotenusa, cateto, são elementos típicos de triângulo retângulo. Não é qualquer triângulo que tem cateto e tem hipotenusa, não. No triângulo retângulo, o maior lado, que é aquele que está oposto ao ângulo reto, tem o nome de hipotenusa e os outros dois são chamados de catetos. Se o triângulo retângulo for escaleno, vou ter um cateto menor e um cateto maior. Se o triângulo for isósceles, eu vou ter dois catetos na mesma medida e eu chamo só de cateto. Mas, de qualquer maneira, o que a gente vai falar hoje não é sobre relações métricas no triângulo retângulo e sobre os elementos do triângulo retângulo. A gente vai mesmo falar do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras foi demonstrado pelo professor Gustavo Adolfo a partir das relações métricas que ele demonstrou usando semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos é um assunto que a gente viu aqui, que o professor Gustavo Adolfo também viu no Portal da Matemática. Se você precisar lembrar desses assuntos, você pode olhar lá o link que provavelmente vai estar aqui para você recordar o que precisa. Mas, na verdade, o nosso interesse não é mesmo fazer de novo a demonstração que o professor Gustavo Adolfo fez. Eu já estou aqui, meio que no quadro, escondendo a figura, porque o que a gente vai tratar nessa aula é um tipo de demonstração que, em princípio, ela não deveria vir acompanhada de uma explicação. É uma demonstração visual, só baseada na visualização da figura. E, assim, vendo a figura você conclui, deveria concluir que o Teorema de Pitágoras é válido. É claro que eu não vou só mostrar a figura para você e falar agora, tire suas conclusões, porque não é assim que a gente faz por aqui. Eu vou explicar o porquê que aquelas figuras demonstram o Teorema de Pitágoras. E, no fim de tudo, eu ainda vou fazer umas contas para mostrar que aquelas contas funcionam de verdade. Como eu falei, essa, na verdade, é a primeira de uma série de aulas de demonstração do Teorema de Pitágoras usando só figuras onde você visualiza e enxerga. Bom, o Teorema de Pitágoras funciona. Ou, com pouquíssimas contas, você consegue chegar à conclusão de que o Teorema de Pitágoras funciona. Então, essa é a nossa primeira demonstração aqui, onde eu tinha um triângulo retângulo, eu peguei um triângulo retângulo, esse que eu chamei de 1 aqui. Esse triângulo retângulo que eu chamei de 1. Aí eu coloquei um do lado aqui, um igual a esse do lado. Peguei outro triângulo retângulo, aqui montei já com um ângulo reto, embora eu não tenha colocado. Coloquei com um ângulo reto um triângulo retângulo 4 aqui para cá. E coloquei um igual do lado. Então, eu tenho quatro triângulos retângulos iguais aqui. Certo? E eu montei de tal forma que essas partes que eu deixei em branco aqui, essas duas partes que eu deixei em branco, são quadrados, porque esse cateto do triângulo retângulo é igual a esse cateto do triângulo retângulo. Esse ângulo é reto, esse ângulo é reto, na verdade isso aqui é um quadrado. A mesma coisa vai acontecer para cá. Então, eu montei uma figura que é um quadrado, essa figura toda aqui é um quadrado, e dentro desse quadrado eu tenho quatro triângulos retângulos idênticos e dois quadrados. Um quadrado com um lado igual ao menor cateto, e outro quadrado com um lado igual ao maior cateto. Certo? Então, olhei para essa figura. Certo? Agora, eu peguei esses triângulos todos aqui, tirei, e rearrumei esses triângulos. Então, eu peguei o triângulo 1, coloquei aqui, o triângulo 2 eu coloquei aqui embaixo, o triângulo 3 eu coloquei aqui, e o triângulo 4 aqui por último. Com isso, eu montei uma outra figura, que não é muito difícil perceber que vai ser um quadrado também. Para você verificar que realmente é um quadrado, basta você lembrar que a soma dos ângulos não retos do triângulo retângulo dá 90, dá 90 graus. Ou seja, eles são complementares. Esses dois ângulos são complementares. E como esse triângulo é igual a esse, o que está acontecendo é que esse ângulo que eu marquei aqui vai ser igual a esse ângulo que eu marquei aqui. Está certo? Então, a soma desses dois é igual a 90 graus. Mas, isso daqui é um ângulo de meia volta, e portanto, o que sobra aqui é um ângulo reto, como a gente queria. Como os triângulos são todos iguais, essa figura que estava no meio aqui já era um losango. Para eu garantir que ele é um quadrado, basta mostrar que ele tem um ângulo reto. Então, ele era um losango, porque ele tem os quatro lados iguais, e tem um ângulo reto. Então, essa figura é um quadrado. Então, essa nova figura que eu montei é também um quadrado. A gente vai verificar que ele é idêntico ao quadrado original, e para eu dizer que dois quadrados são iguais, basta eu mostrar que eles têm o mesmo lado. Só que, se você olhar bem, vou chamar esse tamanho aqui de um, de dois tracinhos, e esse aqui de três tracinhos. Então, o lado desse quadrado aqui vai ser três tracinhos. Bom, nesse triângulo aqui, isso é dois tracinhos e é igual a esse. Então, o lado desse quadrado vai ser a soma da medida do cateto maior com o cateto menor, do triângulo que eu considerei no começo, esse triângulo 1 aqui, que foi o que eu comecei a figura. Então, o lado desse quadrado vai ser a soma dos catetos do triângulo original, e o lado desse quadrado, o lado desse quadrado aqui, também é igual a soma do cateto menor com o cateto maior do triângulo retângulo original. Ou seja, esse quadrado também tem lado igual a soma dos catetos do triângulo que eu observei no começo. Bom, agora eu tenho duas figuras que são quadrados. E, portanto, são quadrados iguais, mais do que isso. Eu tenho duas figuras que são quadrados iguais. Se você observar bem, tudo que tem nesses daqui, esses quatro triângulos que aparecem aqui, eles também aparecem aqui. E aí agora que vem a demonstração do Teorão de Pitágoras. Por quê? Porque o que sobra nesse quadradão é um quadrado cujo lado é a hipotelusa do triângulo. E o que sobra nesse quadradão aqui são dois quadrados cujos lados são os catetos do triângulo original. E aí, só olhando, sem fazer nenhum tipo de conta, sem fazer nenhum tipo de conta, eu posso dizer que os quadrados, a soma dos quadrados dos catetos, essa soma desses dois aqui, é igual ao quadrado da hipotelusa. Está certo? Quer dizer, isso é uma demonstração visual. Eu não tive que fazer conta para fazer essas coisas, para chegar à conclusão. Tá? É óbvio que eu posso simplesmente pensar, bom, esse tamanhozinho aqui é B, esse tamanho aqui é C, então, como aqui também é B, esse aqui também é B, o lado desse quadrado é B mais C, e começar a fazer conta. Eu posso fazer isso. Só que isso vai estragar a beleza da demonstração, porque a demonstração usando conta, usando semelhanças de triângulos, você já viu na aula do professor Gustavo Adolfo. Ele fez uma... mostrou as semelhanças de triângulo, aí mostrou lá que cada cateto ao quadrado era o produto da sua projeção ortogonal sobre a hipotenusa pela própria hipotenusa. E aí depois somou os quadrados dos catetos e viu que ia dar o produto da hipotenusa pela própria hipotenusa, porque é a soma das projeções da hipotenusa. Tá? E com isso, você chega à conclusão lá que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas aquilo foi fazendo conta. E o nosso objetivo dessa aula de hoje e de algumas aulas que a gente ainda vai fazer aqui é mostrar outras alternativas de demonstrações que não dependam da álgebra. Tá? Existe uma quantidade muito grande de demonstrações diferentes do Teorão de Pitágoras. Algumas parecem diferentes, mas diferentes só em um pouquinho, de uma para a outra. A gente vai ver algumas outras demonstrações e uma vai ficar muito parecida com a outra. aí eu vou tentar evitar essas que são muito parecidas, mas vamos fazer pelo menos algumas que permitam você ter uma boa visão de como demonstrar um teorema matemático pode ser feito de uma quantidade absurda de maneiras diferentes. O que é legal, porque cada uma delas enfatiza um determinado aspecto da figura ou do próprio teorema. Então, por hoje a gente vai ficando por aqui e na próxima aula a gente deve fazer mais algumas demonstrações do Teorão de Pitágoras. Até a próxima. E aí Obrigado.